No Mês da Mulher, onde relembramos as histórias de lutas das mulheres por direitos, começamos uma série de entrevistas com as deputadas que formam a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cada episódio, uma de nossas representantes falará sobre sua trajetória de vida, sua atuação da LESC e sobre temas importantes relacionados aos desafios da mulher na sociedade. Nossa convidada de hoje nasceu na capital. Mas cresceu em Bombinhas e lá participou de movimentos estudantis. Em 1990, filiou-se e atuou no Partido Democrático Trabalhista. Vivenciou o processo de emancipação do município de Bombinhas ocorrido em 1992. Foi vereadora e duas vezes prefeita de lá. Mas em 2018, afastou-se do executivo municipal para concorrer ao cargo de deputada estadual e foi eleita com mais de 50 mil votos. Eu converso hoje com Ana Paula da Silva, mais conhecida como Paulinha. O Mulher em Foco está começando. Ana Paula da Silva é natural de Florianópolis, mas adotou Bombinhas desde sempre. De família humilde, os pais foram grandes incentivadores para ela estudar. Participou do movimento estudantil, integrou a juventude socialista e participou de vários movimentos sociais. Em 1990, filiou-se ao Partido Democrático Trabalhista. Ocupou cargo no Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília e pelo PDT foi eleita vereadora em Bombinhas em 2005. A primeira mulher eleita para a Câmara de Vereadores e também a primeira mulher prefeita da cidade. Paulinha, como é conhecida na política, foi prefeita de Bombinhas por dois mandatos, de 2013 a 2017, quando se afastou do executivo municipal para concorrer ao cargo de deputada estadual à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nas eleições de 2018, foi eleita deputada pelo PDT. Ela teve a quinta maior votação entre os 40 deputados eleitos. Paulinha é mãe de Mariana e Manuela. Em comemoração ao Mês da Mulher, estamos conhecendo um pouco mais da deputada estadual Paulinha. Paulinha, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, meu amor. E feliz Mês da Mulher para ti também, antes de tudo. É verdade, né? Oh, Paulinha, quando nós falamos em comemoração do Mês da Mulher, o que que te lembra? Na real, eu não curto muito essa questão da comemoração, tá? Vou te falar que eu sou uma contestadora das sessões solenes. Muitas das sessões solenes que se fazem na Câmara é quase um dia das mães. Nada contra as mães. Eu também sou mãe, né? E sou apaixonada, vidrada pela minha, que é uma grande guerreira. Mas eu penso que esse dia, mais que tudo, tem que ser um dia de luta, de reflexão, de compreensão do papel da mulher na sociedade, porque, assim, a gente tem um problema que é endêmico mesmo. Tenho passado uma vida de militância no movimento feminista, desde o dia que eu aprendi a dizer, sem nenhum pudor, que eu era feminista, lá nos meus vinte e poucos anos, né? E eu não vejo muita coisa mudar, sabe? A gente vive ainda os mesmos enfrentamentos. E muito por conta disso, porque não é exatamente um momento de homenagens, de parabéns. O que mais a gente vê nessa época é o homem machista dando parabéns para a mulher. Dá vontade de pegar a flor e ir lá e dizer, ô, cara, qual é a tua? E mulher machista também. A gente sofre muito com a falta de visão da mulher dela própria nesse cenário da sociedade brasileira. Até porque não é culpa nossa, não é culpa de alguém. A gente vive um processo, como eu disse, é um machismo estrutural, endêmico, secular, que nos foi doutrinado desde a nossa infância. Então, não é fácil de uma hora para outra a gente fugir disso aí. Mas, de qualquer maneira, eu sempre acho que é bacana a gente poder discutir o assunto, refletir sobre essas questões. E eu, francamente, acredito que esse debate não pode ser patrocinado só no ambiente feminino. A gente tem que discutir a participação da mulher na sociedade com homens e mulheres. São seis deputadas mulheres aqui em Santa Catarina para 40 parlamentares no total. É um número um pouquinho maior do que antes. Alguma evolução houve também. Estamos comemorando também o 89 anos da conquista do voto feminino do Brasil. Realmente, muita coisa ainda não mudou. Como a deputada Paulinha falou, ainda se sente essa dificuldade, esse preconceito. E é preciso muita luta. Deputada, você foi representando o seu município. Você foi vereadora, você trabalhou muito e resolveu ser deputada estadual. Teve algum motivo especial para tomar essa decisão? Eu vou te falar que eu nunca fiz planos. Planos, assim, eu vou ser isso, vou ser aquilo na política. Eu sou uma idealista, uma sonhadora que nasci numa família pobre, passei pelo movimento estudantil já nos 13 anos de idade. E dali eu descobri a política como um meio de não me resignar, né? De conseguir manifestar as minhas dores, as minhas vontades de viver num país mais justo, mais livre, mais soberano. Enfim, eu tive o privilégio de ser a primeira mulher eleita na minha cidade. E depois fui prefeita por duas gestões, numa gestão consagradora, assim, que mudou a dinâmica da vida da sociedade de bombinhas. E o impulso para me tornar deputada estadual, assim, o que eu vou te falar? Tem questões, assim, no momento em que eu vivo, principalmente esses dois anos tão difíceis para a gente, né? Um ano marcado pela pandemia, como foi 2020, e que se segue nesse enlace, que a gente contesta muito a nossa participação ali. Claro que eu tenho muito orgulho e muita gratidão por ter sido escolhida deputada estadual no nosso estado, mas é uma missão muito ingrata, guria. Tá entre nós, assim, entende? A gente teve um ano muito ruim com esses papos de impeachment e, enfim, muita injustiça. Os bastidores da política, para mim, que sou, assim, um livro aberto, que me exponho além do limite, foi muito difícil, muito penoso o ano passado, sabe? Mas eu acabei dando esse passo para frente pelo impulso. Você trabalha na política e você faz um bom trabalho numa comunidade e, de repente, as pessoas começam a te empurrar para frente. Ó, Paula, você tem que fazer isso que você fez em bombinhas numa proporção maior, você tem que ir para o estado. E, assim, foi muito mais natural do que você pode imaginar, assim, do que planejado. Mas, é claro, como eu tinha um mandato em curso, eu te confesso que eu sou uma mulher muito mais do executivo do que do parlamentar. Eu gosto de mandar, gosto de fazer, gosto de resolver, gosto de tudo para ontem, entendeu? Mas o parlamento, para a gente, é uma doutrina. A gente também precisa viver essa experiência, né? Mas, enfim, te dizer que eu acabei fazendo uma pesquisa de opinião, conversando, fizemos audiências e reuniões públicas em bombinhas, porque eu tinha me reelegido prefeita e eu queria saber o que o meu povo queria, se eu ficasse ou renunciasse para disputar a eleição. Mulher, e eu não vou mentir para ti, tá? Quando eu pensei na primeira pesquisa, eu pensei, ah, o povo não vai querer, eles vão querer que eu fique. Quase 80% naquela pesquisa que a gente fez da sociedade achava que eu deveria seguir adiante. E, claro, que o que ajudou é que eu tinha segurança de ter uma excelente equipe que me acompanhava, o meu vice-prefeito, que hoje é prefeito da nossa cidade, um cara espetacular, de um caráter irretocável. Então, assim, no fim, todo o adereço do entorno da questão de eu vir para candidato a deputado estadual era positivo. E eu acabei me deixando levar pelas circunstâncias, enfim. Mas só para te contar mais isso, eu me lembro como hoje, assim, o dia da minha renúncia, eu acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida inteira. A gente fez um ato solene na Câmara e depois se formou um dia muito emocionante, porque no meu discurso eu disse que eu não gostaria de sair daquele ambiente sem abraçar nenhuma das pessoas que estavam ali. E eu não tinha me dado conta que tinha muita gente, não era período de Covid, a gente começou uma solenidade de transmissão de pós-fim de tarde na Câmara, já era quase 10 horas da noite e eu estava abraçando o meu povo. Então, foi um dia muito lindo, muito emocionante e um desenlace muito difícil. Mas, por outro lado, eu quero te dizer que hoje eu tenho o privilégio também de me ver desafiada dia a dia. A gente está vivendo um momento de muita tensão, de muita dificuldade. E eu, francamente, assim, o ambiente que eu melhor me aconchego no parlamento é quando a gente conversa com as meninas, porque eu acho que tem muito dessa nossa sensibilidade natural, né? Quando se trata de questões de família, de saúde, a mulher é muito mais receptiva a esses temas. Então, eu também tenho tido a grata satisfação de, de alguma maneira, deixar a minha contribuição para a Santa Catarina. Deputada Paulinha, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Não foi só a doença, não foi só esses momentos difíceis, mas também a violência contra a mulher aumentou. As famílias estavam mais em casa. Eu quero saber como a bancada feminina tem lidado sobre esse tema. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, deixamos uma pergunta no primeiro bloco para a deputada Paulinha. Deputada, além da pandemia, muitas famílias estão unidas em casa e aumentou a violência contra a mulher. Filhos sem aula, muitas mulheres sendo prejudicadas também profissionalmente, porque tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Como a senhora avalia essa situação? Bem, assim, primeiramente, nós todos, eu acho, o Brasil se viu em choque com esses números de agressões, violências e até morte de mulheres promovido durante esse período. A bancada feminina tem discutido esse tema com profundidade e nós estamos, no nosso tempo, nos engajando em diversas causas para tentar minorar esse impacto negativo que a pandemia nos trouxe. Nós temos agora um conjunto de leis, mais de 20 proposições legislativas, na grande maioria projetos de lei que nascem das mãos das deputadas mulheres, mas alguns também de colegas homens, cujo propósito é discutir situações para atenuar a violência contra a mulher. Desde programas de amparo, de recuperação da mulher que sofre a violência, para que ela tenha uma opção, uma segunda chance, como uma iniciativa que visa a capacitação de todas as agentes comunitárias de saúde do Estado de Santa Catarina, nesse quesito em específico. Por quê? Porque, primeiro, assim, a agente comunitária de saúde, ela, de fato, ela entra em todos os lares. Se ela tiver um treinamento adequado e ela conseguir perceber os sinais, ela pode ser uma porta de socorro para essa mulher que sofre a violência. Então, a gente tem tomado medidas nesse sentido. Temos também nos envolvido com questões que vão do observatório, até mesmo ações diretas, na Rede Catarina. O projeto também da Polícia Civil de Proteção à Mulher tem recebido, inclusive, financiamento das nossas mãos para, vamos dizer assim, amplificar o atendimento à mulher vítima de violência. Então, a gente está, vou te dizer assim, a gente está atirando em todas as frentes, trabalhando muito mesmo para que a gente possa ter medidas de redução do impacto da violência contra a mulher. Deputada, tem um projeto seu que foi aprovado com unanimidade, que é sobre economia criativa em Santa Catarina. A senhora pode falar um pouquinho sobre ele? Então, esse foi o primeiro, olha que coisa legal, foi o primeiro projeto de lei que eu protocolei no parlamento catarinense em 2019 ainda, Goria. Pensa, a gente protocolou o projeto logo depois de ouvir todos os agentes culturais, porque a gente tem um desafio aí, quando fala de cultura. As pessoas acham que a gente está falando exclusivamente de uma atividade de lazer, de uma atividade complementar, muito valorada para alguns nesse aspecto, mas com pouco sentido ético no que concerne a valores econômicos. E o que acontece? A gente tem números extraordinários no Brasil e fora dele do quanto a economia criativa, de fato, pode ser um instrumento, inclusive, de recuperação, de auxílio na recuperação econômica das pequenas comunidades nesse momento de crise. Então, e a economia criativa, na verdade, é isso, é o despertar para todos os valores que, de fato, esse setor pode consubstanciar na sociedade. E, enfim, o projeto de lei, ele vem trazer esse valor, mostrar para a sociedade catarinense, através de um instrumento legal, que a economia criativa precisa ser uma política levada a sério pelo Estado de Santa Catarina, e mais que isso, merece ter essa visão em razão dos avanços que ela pode nos proporcionar. O deputado, o que é a Escola de Líderes? Então, esse é um programa muito incrível que a gente acabou desenvolvendo aqui no gabinete, que tem como propósito estimular novas lideranças, especialmente prefeitos, vereadores, líderes comunitários, a seguirem no caminho mais assertivo nos seus objetivos. O Escola de Líderes é um projeto que reúne também o voluntariado e que também atua fortemente no terceiro setor, disseminando informação, conhecimento, para que as pessoas sejam agentes públicos mais capazes. Basicamente é isso, se for te resumir. Mas é um projeto incrível. Só tu vindo um dia aqui assistindo uma aula nossa, participando do Escola, para tu saber. Realmente é um programa transformador, que, além de tudo, une corações e estabelece esse laço com as pessoas em nome do bem comum. Deputada, é muito bom ver esse olhar brilhando quando fala de alguma atuação que deu um bom resultado. Isso é fascinante ver o seu olhar brilhando e feliz pelo sucesso de um projeto. A senhora foi a primeira mulher a ocupar a liderança de um governo estadual. Como foi e como tem sido essa experiência? Então, Golia, primeiro eu quero... Eu sempre começo deixando uma menção de gratidão ao governador Moisés, porque eu sou de um partido absolutamente divergente do dele, um partido pequeno, com pouca expressão, mulher, e ele não olhou nada disso. Ele precisava de alguém para ajudar a dialogar com o parlamento e, naquele momento, ele entendeu que eu podia contribuir e me deu essa oportunidade, essa chance. Então, eu sou muito grata a ele. Mas eu vou te dizer que os desafios são inúmeros. O sistema é... Olha, eu não tenho do que me queixar dos meus colegas, porque o parlamento, no geral, fora as nossas divergências pontuais, o parlamento me trata bem e as meninas também vão dizer isso. Não é individual, não é pessoal. O sistema é muito estúpido com as mulheres, entende? Eu, por inúmeras razões, poderia te pontuar que, se eu fosse homem, a visão do parlamento para comigo no período da liderança seria diferente. A gente tem, realmente, situações que eu vivi nesse período em que o machismo aflorou com muita violência até. Até mesmo acordos que nós tínhamos feito na casa não foram respeitados, em razão das atribuições e das defesas que eu entendi que seria justo fazer. Mas o que eu quero fazer da referência da liderança desse período que eu fiquei? Eu e o Moisés, em nenhum momento nós nos sentamos... Eu quero que vocês escutem isso, prestem atenção nisso. Porque, se a mulher vem para a política, ela tem que dar o seu tom e fazer as coisas pelo seu coração. Eu acho que o nosso maior patrimônio é a nossa franqueza. As mulheres são mais diretas, elas não têm reservas. Quando elas vêm para a política, geralmente é assim. E, ao sentar na cadeira de líder, eu não pedi para ele cargo. Ele não me ofereceu, tampouco, espaços, secretarias, vantagens, recursos para o município, nada disso. Nada disso. Eu apenas, naquele momento, me coloquei à disposição para ajudar a construir um laço, uma ponte com o Estado de Santa Catarina. Mas, em seguida, também veio a Covid e dificultou, ou praticamente inviabilizou o nosso trabalho. Eu, mesmo assim, procurei dar o meu melhor para Santa Catarina naquele período. tentei fazer a interseção do diálogo com os colegas. Em alguns momentos, eu fui... Eu tive êxito, em outros, não tanto, porque as condições também não nos permitiram. Essa que é a grande verdade. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito. E tenho muita gratidão aos amigos que eu construí ao longo desse caminho. Conheci muita gente séria que está aí à disposição do Estado de Santa Catarina no governo. E tenho muito orgulho desse pedacinho da minha história. Deputada, quando a pandemia acabar e vai voltar, assim, o trabalho normal, ninguém mais será aquela pessoa que era antes. A senhora tem percebido que essa empatia está mudando o olhar para o outro em todos os setores da sociedade? Vou te dizer com toda franqueza. Se dependesse da lição à empatia ao próximo, para a gente ter o fim da Covid, vamos dizer, se fosse um caso espiritual, olha, a humanidade precisa ser mais próxima dos seus, ela precisa exercer e praticar mais a caridade e tudo mais, eu ia dizer que a gente ainda perdeu na lição. Está muito longe do ser humano se tornar melhor por conta da Covid. Por Deus nosso senhor, eu estou te falando isso. A gente ainda tem na Covid um ambiente de disputa, de agressividade, de intolerância. Se fecha é porque fecha, se abre é porque... As pessoas falam de um jeito... Bom, vai ter lockdown. Então, vão matar as pessoas que precisam viver do trabalho. Certo, realmente, é uma dificuldade. Nós somos um país de terceiro mundo. Mas vai manter aberto. Então, vai matar as pessoas porque não vai fazer isolamento social. O jeito que as pessoas discutem essas opiniões, muitas vezes, chega a arrancar um pedaço do coração da gente. Porque as opiniões, elas precisam ser debatidas. Mas a sociedade ainda se vê com muito rancor e isso é muito ruim. Eu também não consigo enxergar ainda qual é o momento que a gente vai ter a vida normal. Eu acho que esse momento não vai mais existir. Eu penso que a COVID veio para ficar durante muito tempo. A gente vai ter que implementar essa política de imunização de massa. Mas é um vírus que está aí e vai perdurar durante algum tempo conosco até que ele seja... Até que seja descoberto um elemento químico que, de fato, possa eliminar o vírus. E eu digo isso para ti porque, historicamente, de todas as doenças que a gente conhece desde a humanidade, uma única doença foi eliminada da faixa da Terra, foi curada. A prova disso está aí, a própria H1N1, os resfriados, as gripes. O processo viral no ser humano, ele chega e vem para ficar. Sabe? Então, a gente tem que ter essa consciência que muitos dos nossos hábitos precisam ser reformados. Mas, assim, nesse processo complexo que entra, sai da política, invade a questão do comportamento social, da espiritualidade, da nossa condição de seres humanos no olhar ao próximo, nós ainda temos muito a evoluir. Muitos setores da sociedade a ser questionados também a medicina, são os políticos, é a educação, é a rotina de vida, é a falta de liberdade. Então, realmente, fica difícil, né? O nosso tempo está quase acabando, deputada. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas por curiosidade. A senhora tem algum livro que marcou a sua vida, aquele livro que a gente chama de livro de cabeceira? Ai, mulher, não faz essa pergunta para mim, porque eu amo ler. Eu tenho, assim, uma lista. Eu tenho muitos livros que eu poderia mencionar que eu adorei ler. O último, por acaso, foi a autobiografia do Mandela. Foi o último que eu li recentemente, que eu também adorei. Mas eu tenho... Eu gosto muito de ler biografias, no geral. Eu gosto da história brasileira e da história do mundo. Tem um livro chamado Por Quem os Sinos Choram, também, que eu comecei a ler há pouco tempo. Eu sempre tenho dois livros para ler, pelo menos. Um no carro, um na cabeceira da cama, um não sei aonde. E todo mundo gosta dessas dicas, né? Isso é muito bom, passar um livro. Mas esse livro Por Quem os Sinos Choram vale a pena também. É um livro bem... Como é que é o nome do livro? Bem bacana. Por quê? Por Quem os Sinos Choram. Os Sinos Choram. Agora, eu não vou me lembrar para te dizer o autor, porque é um autor americano, mas depois eu vou deixar a dica aí nos nossos programinhas para te dar um toque para o pessoal, Isabela. Tá bom. Deputada, uma mensagem final. Eu sei que a senhora disse no começo da entrevista que essas datas comemorativas para a senhora não existem, porque a mulher tem que ser comemorada todos os dias, assim como todas as pessoas, e não precisa, assim, de uma data. Mas que mensagem de um ano pós-pandemia, ainda estamos com a pandemia muito forte no nosso país, e as mulheres sobrevivendo, lutando para criar os filhos, muitas crianças sem aula, um momento difícil, muitos empregos sendo perdidos. Que mensagem a senhora podia deixar para encerrar? Eu já aproveito para agradecer a entrevista. Bem, assim, só para ponderar e esclarecer contigo, não é nem que eu acho que as datas não devem existir. Elas devem sim e são importantes, mas mais para que a gente possa refletir do que homenagear, sabe? É isso aí. Mas te digo que nesse momento em que a gente atravessa essas dificuldades, o mais importante de tudo, em primeiro lugar, é a gente manter a fé, manter a fé em Deus, manter o espírito conectado no otimismo, no bem. Eu acho que todos nós recebemos uma dose cumbo de informação em relação aos cuidados asseverados em relação à COVID, que eu não vou repetir, o uso de álcool gel, a máscara, isso, aquilo. A gente sabe como se cuidar, a gente tem que ter um pouco mais de empatia também ao próximo, sabe? Hoje o momento é muito da responsabilização individual. Eu penso que não é o momento de nós nos reunirmos mesmo em família, em amigos, churrasco com 20, 30, 50, 100 pessoas são os maiores ambientes de churrasco, festa, comemoração, enfim, os maiores vetores de transmissão do vírus, a gente precisa cuidar um pouquinho até que a gente alcance níveis de imunização satisfatórios, a gente vai ter que seguir fazendo esse esforço, não é, pessoal? mas eu acho que a gente vai ter sim dias melhores no futuro e que a gente possa de tudo isso que a gente está sofrendo juntos tirar lições como a necessária visão do amor ao próximo, do entendimento de que, de fato, os nossos idosos precisam ser respeitados e amparados, as nossas crianças precisam ter educação valorada, enfim, eu acho que a gente tem ainda muito mais a agradecer do que a pedir a Deus, mas se podemos com humildade pedir que ele permita que a gente vença essa etapa da Covid tão logo quanto possível para evitar, para liquidar com esse sofrimento que tem trazido tantas famílias para esse momento de desenlace precoce dos seus entes queridos, não mais desejar a todas as mulheres então uma mensagem especial para elas, que elas sigam nessa força vibrante, que nós sejamos mais generosas conosco, meninas, né? Eu digo isso porque no conflito que eu vivo pela minha vida pública, a contestação do jeito que eu me visto, enfim, essas questões elas vêm com muito mais agressividade ainda por incrível que pareça de mulheres, né? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de... Tem palavras, né? Como a sororidade que se aplica, mas eu nem vou usar esta palavra que é mais chique, mais contemporânea. Mais respeito e mais empatia, né, deputada? Entre mulheres e mulheres mais unidas, então. Deputada Paulinha, eu quero agradecer a oportunidade, as belas palavras e que nós possamos brevemente comemorar todos os dias todas as pessoas com muita saúde. Muito obrigada pela entrevista. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.